Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo de unhas diferente. Eu resolvi testar aquelas unhas que as americanas fazem no Instagram, sabe? Sempre tem umas unhas super legais, diferentes, malucas ao mesmo tempo, né? Eu resolvi testar algumas. Vamos ver se deu certo ou não, né? Eu quero que vocês me deem um feedback se vocês gostam de vídeos assim. Então vamos colocar uma meta. Eu tô amando essas metas, gente. Meta de 15 mil likes pra esse vídeo, pra eu saber se vocês gostam de vídeos assim. E se vocês querem uma versão 2, tá bom? Que daí eu posso trazer mais unhas desse estilo, testando com vocês. E não esqueça de me acompanhar aqui no Jana Todo Dia. Estou postando vídeos todos os dias nesse mês de março ao meio-dia. Então nós temos um encontro marcado aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo ou aqui embaixo, um dos dois. Assim você não vai perder nada e vai fazer parte da nossa família. Estamos rumo a um milhão de inscritos. Vamos lá, indiquem o canal, compartilhem com todo mundo. E é isso. Agora sim, vamos para o vídeo. Então vamos lá para o primeiro desenho. Nessa opção, ela pinga, assim, esmaltes nas unhas e com um pincelzinho ela faz um círculo, sabe? E fica um desenho bem diferente. Fica um desenho bem legal, que aparentemente é fácil de fazer, né? Vamos lá testar. Então primeiro eu comecei passando esmalte branco e aí eu pinguei duas cores. E com um pincelzinho, na verdade é um boleador bem fininho, eu fui fazendo esses círculos, mas não rolou, gente. A primeira unha ficou muito feia. Aí eu tentei na unha do lado, na unha do dedo do meio, coloquei mais dois pinguinhos de esmalte, um azul e um dourado e tentei. Ficou melhor que o outro, mas mesmo assim ainda não ficou um desenho bonito. Tentei pela terceira vez na unha do dedo anelar só com uma cor de esmalte. E aí ficou mais ou menos, só que eu acho que caiu muito esmalte, sabe? Daí ele começou a esparramar assim para o lado e não rolou. Aí eu resolvi testar no dedão, que é uma unha maior, e coloquei menos esmalte, coloquei só com o dourado de novo. E aí deu certo, olha só. O truque eu acho que é você não colocar muito esmalte, sabe? Na hora de pingar ali na unha. E aí você faz os círculos de dentro para fora e no final deu certo, ó. Ficou um desenho legal, eu gostei. Eu acho que das cinco unhas que eu fiz, uma que foi o dedão deu certo, né? Mas eu acho que com treino acaba dando certo e essa rolou. Esse segundo modelo que eu escolhi para reproduzir, ele é feito uma pena, sabe? Mais ou menos como a unha anterior, só que eles fizeram em uma superfície. Então eu escolhi uma caixinha de leite para fazer essa superfície, que na caixinha de leite, depois que o esmalte seca, dá para tirar ele e colar na unha. Mais ou menos é uma película que a gente vai fazer. Então eu passei o esmalte branco ali na caixinha de leite, e o primeiro pingo que eu coloquei ficou muito grosso. Aí eu logo vi que não ia rolar de fazer a pena. Eu resolvi fazer um desenho parecido com o que a gente fez anteriormente, mas não rolou. Tentei de novo, aí eu coloquei três pinguinhos de cada cor ali para tentar fazer a peninha. Mas não rolou, não ficou uma coisa bonita, nem dá para identificar que é uma pena, né? Terceira tentativa, coloquei menos esmalte, assim, na hora de pingar, coloquei menos. E aí com um pincelzinho eu fui raspando assim para os ladinhos para dar o efeito de pena. E essa terceira tentativa deu mais certo, mas eu ainda não fiquei contente. E aí eu resolvi testar só mais uma vez, gente. Eu coloquei quatro pinguinhos de novo, um rosa, um roxo, um verde e um azul. Com o pincelzinho eu fui espalhando assim para os lados, e ficou mais ou menos, né? Não ficou perfeito igual o vídeo, mas foi o que mais deu certo dos meus testes. Aí eu passei um extra brilho por cima, joguei um brilhozinho ali de sombra mesmo, um pigmento só para dar um efeito diferente que nem eles fizeram no vídeo. E aí esperei secar. Depois é só você retirar o esmalte ali da caixinha de leite, ele sai inteiro. E eu passei um esmalte branco. E aí antes de secar completamente, eu coloquei o desenho por cima. Eu fui grudando ele com as mãos e com a ajuda de um palitinho, tirei o excesso com a ajuda de um alicate. E depois eu vim com um pincel e um algodão e removedor de esmalte para finalizar os detalhes. E aí assim, ó, deu certo, né? Não ficou assim uma pena perfeita, mas deu certo. Essa unha é a minha favorita, gente. Eles misturam três tons de esmalte. Um branco, um azul e um verde. Eles misturam e aí passam na unha. E daí ela começa a se abrir e cria um desenho muito diferente. Eu achei muito legal, eu resolvi testar. Nunca tinha feito nada assim. Então vamos lá. Primeiro eu coloquei o esmalte branco, depois o azul e depois o verde. Com o boleador eu misturei e já fui passando na unha. Só que a minha unha, ele não começou a abrir, sabe? Ele não foi se espalhando para os lados que nem na unha do Instagram. Fiquei chateada. Eu pensei, ah, então, de repente o esmalte de baixo, preto, tem que estar mais molhadinho, né? Então primeiro eu coloquei as bolinhas, depois eu passei o esmalte preto na unha, aí que eu misturei e comecei a passar na unha. E aí vocês podem perceber que nessa unha ele começa a se espalhar mais, olha só. Fica uma decoração bem diferente, bem mais bonita do que na unha anterior, né? Aí eu me empolguei e resolvi fazer em todas as unhas, porque eu achei sensacional, achei muito lindo. E é uma nail art, uma decoração bem fácil de fazer, né? Fiz ali nos quatro dedos e fiquei apaixonada. É minha unha favorita da vida agora. Testem aí na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Você tem que passar o esmalte de baixo antes e logo em seguida já passar as bolinhas, tá? Para daí dar esse efeito diferente legal. E essa outra decoração também parece ser muito fácil de fazer. Elas usam aqueles carimbos, sabe? De unhas com carimbo. Eu tinha um desses carimbinhos, então eu resolvi testar. Vocês encontram em lojas de cosméticos, até eu acho que na revistinha da Avon tem. Então eu comecei passando um esmalte branco em três unhas. E eu peguei aquelas fitas que você pode fazer com cola também, cola de colégio, e passei ao redor da unha pra ficar mais fácil na hora quando borra, sabe? É só tirar a fitinha que ele sai tudo certinho, é bem mais prático. E aí eu peguei o meu carimbinho e comecei a colocar os esmaltes. Então eu coloquei esmalte nas cores branca, roxa e prata. E aí eu fui carimbar a unha. A primeira unha que eu tentei fazer não rolou, gente. Ficou uma lambança. Nossa, ficou muito esquisito. Aí eu tentei de novo, né? Coloquei novamente as mesmas cores no carimbo. Só que eu coloquei menos quantidade, sabe? Eu acho que da primeira vez eu coloquei muito. E aí eu fui carimbar. E aí deu mais certo, olha só. Ficou mais parecido com o vídeo, né? E aí é só você tirar a fitinha que a gente passou antes, né? A colinha, que ele sai todas as manchinhas que ficou pra fora da unha. E aí eu tentei pela terceira vez. E ficou melhor também. Só que a minha favorita ainda foi a opção do meio. Então a dica é vocês não colocarem muito esmalte. Mas fica assim um desenho bem abstrato, né? Bem diferente. E eu gostei. Eu acho que é legal assim pra fazer em uma ou duas unhas. Pra ficar diferente. Eu gostei. Tá aprovado. E aí, gostou das unhas, gente? Me contem aqui embaixo nos comentários qual foi a sua favorita. Não esqueça da nossa meta de 15 mil likes. Então cliquem muito no gostei. Se inscrevam no canal. É só clicar aqui, ó, nessa bolinha no meu rostinho aqui do lado. Se inscreva. Vem fazer parte da nossa família. E confira o último vídeo do especial Jornal Todo Dia aqui do lado. Tá bom? Um beijo. E até amanhã. Tchau.